De flexão e de rotação do joelho, a estrutura lesionada foi o ligamento cruzado anterior. Ele é um ligamento que a partir do momento que estiver lesionado de maneira completa, ele se deita, ele não regenera. Então o atleta precisa passar para a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Período pós-operatório, 3 meses de fisioterapia, 3 meses de fortalecimento. A partir do sexto mês começa um protocolo chamado de transição para conseguir voltar de maneira plena para o esporte. Você já passou por essa cirurgia? Me conta aqui a sua experiência.